Olá, este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos gravando sobre o vírus Zika. No vídeo anterior, nós mostramos que o vírus surgiu na África e infectou pessoas na Ásia, especialmente na Índia e no Sudeste Asiático, passou pelas ilhas do Pacífico, especialmente a Micronésia e a Polinésia e entrou no Brasil, entrou no Brasil pelo Nordeste. Entrou pelo Nordeste e os casos se disseminaram muito depressa, se a gente lembrar que no quadro clínico, 80% das pessoas que pegam o vírus são assintomáticas, não apresentam nada, não tem nenhuma reação, talvez às vezes um pouquinho de mal estar que a pessoa não leva a sério e só, então dá para ter uma ideia de quantos casos nós temos de infecção. infecção. O número de casos clínicos não reflete o número de casos de pessoas infectadas, porque só 20% delas manifestam sintomas. O vírus se disseminou pelo Nordeste inteiro. Os primeiros casos no Brasil apareceram em abril e maio. O vírus se espalhou pelo país todo, invadiu os outros países da América do Sul, chegou na Venezuela, Colômbia, Peru, entrou, poupou o Chile, porque o Chile não tem o mosquito, o Aedes aegypti. Pegou a América Central inteirinha e já chegou no México. E é isso muito assustador, porque é uma velocidade de disseminação que a gente desconhece. não é assim com a dengue, não é assim com chikungunya, não é assim com a febre amarela. Esse vírus tem uma... se dissemina muito depressa. E aí você diz, mas por que tão depressa assim? Porque de abril pra cá são o quê? Oito meses? Nove meses? Em nove meses ele chegou até o México. É uma velocidade de disseminação alucinante. Agora por que ele se dissemina? Bom, pode ser porque quem fica infectado produz muito vírus, não é? Tem uma viremia alta, é assim que a gente chama tecnicamente. E aí tem muito vírus, o mosquito vem, pica, se enche de vírus, vai embora. Não é verdade. A viremia, no caso do zika, não é tão alta. Ah, então pode ser que você não tenha muito vírus na circulação, mas o vírus se multiplica muito depressa no mosquito e apareça nas glândulas salivares dele em grandes quantidades. Não é verdade também. Não é isso que os estudos mostram. A verdade mesmo é de que nós estamos diante de um mistério. Como e por que esse vírus consegue se disseminar nessa velocidade toda. E isto não seria um problema tão grave quanto é, não fossem as complicações clínicas que o vírus zika provoca, especialmente nas mulheres grávidas. Mas esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal para você acompanhar essa série. Apareceram os primeiros casos de zika no nordeste do Brasil, especialmente Bahia e Pernambuco, mas também nos outros estados, Paraíba, Piauí, Maranhão. Existe uma suspeita de que o vírus foi trazido para cá por uma equipe de remo que veio disputar uma competição. E eles vinham da Polinésia.